É que o Ferreira falou de 3R Priu, o Thiago Reis falou de Petrobras. Então, acho que a gente tem uma oportunidade em cima da mesa de entender um pouco das nuances de cada uma e até pra eu sair daqui e fazer essa escolha depois, porque atualmente eu tô sem nenhuma delas. E aí? No cenário da minha carteira não tá muito legal. Thiagão, você quer começar falando? Até porque eu sei que você é uma pessoa que não tem problema em dar opiniões fortes e por um bom momento você foi bastante crítico também das estatais, né? Eu elogiei, é o contrário. Mas tinha aquela frase do só compra se tiver de graça, né? Mas daí, quando chegou de graça, eu fui e comprei. Exatamente, esse é o ponto. Eu ainda estava me referindo a esse momento anterior. Eu tive essas duas fases na minha carreira. Mas melhorou bastante, fato. Mas dado o momento atual, tudo que já aconteceu, todos os dividendos foram pagos, toda a incerteza que foi gerada nos últimos tempos, enfim, por que você gosta de Petrobras atualmente? Bom, eu já gostei mais de Petrobras e o fato de eu gostar menos do que eu gostava há um, dois anos atrás, que era justamente o momento de maior pessimismo com a empresa, eu acho que era um dos poucos que tinha coragem de vir a público e falar tô comprando aqui ou tenho coragem de cá. Porque realmente tinha muita nuvem em cima, ainda tem, sempre tem. Mas naquele momento, os preços estavam muito baratos. A gente chegou a fazer alguns estudos mais catastrofistas, assim, do tipo, demorou-se 15 anos pra Petrobras ter a maior dívida corporativa do mundo e naquele momento eu achava que a empresa não ia ter condição de sobreviver, ia ter que passar por uma capitalização, uma privatização. e o preço do petróleo subiu e salvou a empresa. E também muita melhoria de gestão que veio de 2016 pra cá. E a gente fez alguns modelos assim, cara, não vai demorar 15, vai demorar 5 anos e a empresa vai quebrar. Mesmo assim, tinha upside. Então, isso é uma coisa que os investidores não fazem. Eles não precificam o risco corretamente. Eles precificam de maneira binária. É tipo, a empresa vai quebrar. Quebrar quando? Porque se for quebrar daqui 10 anos, opa, até lá você tem um carrego, você tem dividendos. Teve um ano que a Petrobras pagou 70% de dividendos. Eu invisto desde 2003. Foi o maior dividendo do mundo, né? Eu não me lembro de ter encontrado uma empresa que pagou 70% e do tamanho da Petrobras com certeza não. Você se lembra de algum caso? Não. Por quê? Porque estava tão estressado o papel, estava tão barato, que eu acho que valia o risco. Um caso muito parecido com o argentino. Estava tão barato que tem uma hora que vale o risco. Dizem que assim, no preço certo é possível você vender um seguro para alguém que está na UTI. A chance do cara morrer é 90%, uma chance alta. Mas se você vender o seguro com uma chance implícita de 99%, opa, você fez um bom negócio. E as pessoas muitas vezes não sabem fazer esse tipo de conta e não faziam na Petrobras e não faziam também no Banco do Brasil, que é outro estatal muito saudável. Eu acho que esse ponto do saudável é importante, né? Porque muito investidor pessoa física ele gosta de comprar aquela ação que caiu 80% só porque ela caiu 80%. Sem fazer toda essa análise do balanço e ver que, na verdade, essa empresa pode quebrar. Se ela quebrar, vai a zero e você vai perder 100% de qualquer forma. E esses não eram os casos. Não, não eram os casos. A Petrobras passou da maior dívida corporativa do mundo para o maior dividendo do hemisfério sul, vai, pelo menos. Acho que foi o segundo do mundo, o terceiro do mundo naquele momento. Em pouco tempo. Olha a capacidade de regeneração das nossas estatais. Elas têm um posicionamento de mercado tão forte. Eu arrisco dizer que é muito parecido com o posicionamento de mercado que eram as empresas de petróleo lá do Rockefeller 150 anos atrás nos Estados Unidos. posicionamento quase que de monopólio que é a capacidade de regeneração muito rápida. Você sai da maior dívida do mundo para o segundo maior dividendo do mundo em seis anos. É literalmente da água para o vinho aqui. Muito rápido. E era isso que a gente via. Só que a gente vê que o mercado não estava precificando. O enterprise velho da Petrobras era muito parecido da época saudável e da época não saudável. E nesse meio tempo ela desenvolveu o que talvez tenha sido as melhores reservas de petróleo do planeta nos últimos dez anos que é o pré-sal que se mostrou uma dádiva que infelizmente acho que nós brasileiros não vamos aproveitar muito. A gente está gastando tudo. Não criamos um fundo soberano. Não estamos passando essa riqueza para frente infelizmente. Doge the disease. Mas você ainda gosta de Petrobras? Eu gosto menos por conta do preço. Acho que o mercado já precificou muito do que eu acreditava ser o melhor ou melhor um cenário mais normalizado. A Petrobras a duas, três vezes a geração de caixa era muito baixo. Hoje ela já está indo para um... Eu trabalho com uma geração de caixa normalizada entre oito a nove dólares. Eu trabalho com o preço de petróleo mais ou menos de setenta e cinco dólares. Hoje está um pouco acima. Mas esse é o meu projetado para frente que é a média dos últimos dez anos. E a Petrobras nesse patamar ela tem condição de gerar mais ou menos uns nove reais de caixa líquido por ano que quando estava abaixo dos trinta reais era três vezes. Era trinta por cento ao ano. Agora chegando nos quarenta e poucos já começa a precificar melhor esse risco. Ainda vejo que tem um upside. Eu acho que devia valer uns cinquenta por cento mais do que vale hoje. Só que eu acho que tem várias outras empresas que tem esse upside porque a Petrobras subiu e várias outras empresas caíram. Então esse upside de cinquenta por cento não é mais tão atrativo. Ainda é atrativo mas não tão atrativo porque tem outras coisas que na nossa concepção tem um upside maior como algumas empresas do agro que a gente pode falar a seguir. E você Ferreirinha? Eu concordo muito com o Thiago. Ano passado a gente olhou para a Petrobras no começo do ano pós eleições onde muita gente dizia que a Petrobras virou uninvestable. Não dá para investir. Eu vi muito disso. e a gente olhou para o preço de tela e eu fui olhar para outras petroleiras no mundo. A Petrobras no começo do ano passado ela estava mais barata que a Gazprom que é a petroleira russa que você não conseguia nem tradar não tinha nem estimativa nem analista cobrindo mas eu olhei os números publicados da Gazprom e os números publicados da Petrobras e a Petrobras chegou a estar mais barata que a Gazprom. Então a gente colocou a Petro nas carteiras no começo do ano passado muito com essa visão de que olha o preço está extremamente barato querendo ou não você vai ter um carrego grande de dividendos ainda os dividendos vão diminuir mas não vão diminuir da noite para o dia então você ainda vai ter um carrego forte de dividendos e um cenário de petróleo que a gente gosta da commodity então essa combinação fez com que a gente colocasse Petro nas carteiras só que o papel ao longo do ano subiu 90% além de todo pagamento de dividendos subiu bastante e a gente resolveu tirar a Petro da carteira na virada desse ano muito por essa questão de preço que o Thiago mencionou de olhar e falar bom a gente acha que o upside está um pouco mais limitado sim tem upside mas quando você compara a Petro com as europeias por exemplo a gente já vê um desconto bem menor em relação a outras majors do que já foi no passado diferente do caso da Vale a Vale está negociando com um desconto enorme em relação às pares BHP, Rio Tinto no caso da Petro não depois dessa performance muito sólida muito forte no ano passado a gente viu que o relativo em relação às majors não estava mais tão interessante a gente preferiu fazer a troca para as juniors principalmente Prio e 3R e 3R acabou entrando nessa dinâmica de M&A enfim de junção com o Recon acabou em alta enfim o papel acabou se beneficiando de todo esse movimento Prio é um caso muito mais simples mas também com seus riscos risco de licenciamento ambiental a greve no Ibama que está demorando eles conseguirem a aprovação da expansão mas enfim tem os seus riscos por ser uma empresa mais simples numa bacia só que depende que vai ter um crescimento grande nos próximos anos então é um risco diferente da Petrobras a Petro é um risco muito mais do que vai ser feito ali no board e na execução e na governança da empresa enquanto que no caso das juniors é um risco muito mais de execução do dia a dia do crescimento da produção ou não você não tem o risco de refinaria de preço que essa é uma discussão na Petro hoje com o petróleo nesses níveis e o câmbio acima de 5,20 o desconto do preço do gasolina e o diesel está muito alto aqui no Brasil e aí o mercado fica se perguntando se vai vir um aumento quando vai vir esse aumento enfim então tem essas discussões que acabam impactando o valor da Petro então a gente gosta os nossos analistas tem compra mas na carteira a gente preferiu trocar pelas juniors que no primeiro momento em janeiro parecia ser a decisão muito acertada depois que enfim os dividendos foram retidos recentemente as notícias viraram que o governo aprovou o conselho aprovou 50% de distribuição mas que agora se discute até potencialmente os outros 50% as notícias estão indicando que seria um potencial então o papel tem recuperado bem aí nas últimas sessões na bolsa por conta dessa visão de dividendos então é um papel que a gente gosta mas de fato a gente achou o upside um pouco mais limitado por isso que a gente preferiu trocar pelas juniors nas carteiras e seu time merece um parabéns e você também Ferreira porque só quem é analista sabe o quão impopular era essa decisão há 12 meses atrás exato exatamente o trabalho fácil era vamos seguir aqui o que o cliente quer quer dizer que é an investable vamos seguir a manada o trabalho difícil é falar não para o cliente falar cara você sabe que a gente recebeu bastante eu também imagino rola né não tem como ainda mais que encosta em política e tudo mais principalmente aí deixa o tema caloroso mas é isso foi um grande aprendizado do mercado mas o bom analista não tem que ser popular ele tem que tomar a decisão que é correta mais o que a gente que a gente